Bom dia, que alegria começar amanhã com vocês, tá? Essa sexta-feira hoje, gente, vai ser incrível. Sabe por quê? Ah, eu vou te contar agora. Vou te contar aqui nessa câmera. Porque as melhores pegadinhas, você assiste aonde? Adivinha? Aqui no que cheguei, gente. Aguenta aí, que já já a gente vai divertir muito vocês. Fica aí um minuto. Vou tomar um café e eu já volto. Ih, parece que vai começar a palhaçada. Deixa eu ver. Gente, eu te peguei, tá mais na moda do que essa música que bombou no carnaval. Trá, trá, trá. Não é essa não, gente. É a música da metralhadora. A gente tá metralhando a concorrência e o joio gordo também, viu? Tira o joio gordo de plantão aí que sai pra lá, que eu não sou coisa ruim, não. Tá, já não vem aquele... Ah, sai pra lá. O negócio aqui é pra você ir de casa se divertir, gente. Vamos divertir. Vai uma sequência agora arrasadora, de arrasar um quarteirão. Trá, 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 não sei cantar. Roda! Ah, vocês ficam me zoando aí, gente. Para com isso, seus bobos. Eu amo vocês, eu adoro as bagunças. Podem mandar aí a pegadinha, a piada. Olha, vocês pegam leve, pelo amor de Deus. Já volto, já volto. Agora tem um recado importante. Gente, sabia que a luteína é essencial para a saúde dos nossos olhos? Pois é, e ela está presente em vários alimentos. Mas não conseguimos incluir esses alimentos em nossas refeições todos os dias. Então é o seguinte, para ajudar a manter a saúde da nossa visão, chegou o Biopolimax Vis com luteína. Dá uma olhada no vídeo. Você sabe a importância da luteína para seus olhos? Associado às eixantinas de Biopolimax Vis. Faz toda a diferença. Ela ajuda seus olhos a se protegerem do sol e de doenças como a catarata. Acredite, você pode prevenir a degeneração da retina, fortalecer seus olhos e viver mais intensamente. Biopolimax Vis. Mais saúde para seus olhos. Exclusividade Ultra Pharma. Biopolimax Vis. Biopolimax Vis com luteína contém em sua fórmula vitaminas e minerais, que são importantes na função de proteger a nossa retina. Tomando todos os dias, ele vai prevenir as doenças oculares e vai ajudar a proteger a sua retina contra a luz solar. Com venda exclusiva na Ultra Pharma, você pode pedir o seu acessando. ultratarma.com.br ou então ligando 011-559-1466. Biopolimax Vis com luteína. O seu aliado na prevenção e no tratamento de problemas de visão. Já? Ai, a hora que eu mais amo. A hora Facebook, já tem. William Benedito de Vargem Grande, São Paulo. Ele mandou uma piada, né? Uma piada da vida real. Iiii. Iris. A mãe do Zezinho o colocou na cama. E antes do menino dormir, eis que bate uma curiosidade na criança, né? Que resolve fazer a seguinte pergunta pra mãe. Mãe, por que todo mundo da nossa família morre tão de repente? Credo. Mãe? 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 Ai, não. Meu Deus, a mãe morreu. Que piada boba. Ai, credo. Pai, roda logo, seu beça. Ei, gente, fica aí, ó. Já vem o trio zen, o melhor pra você. Zucca, Edu e Mari. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho